Música Olha lá galera, na moral mano, tô colocando até ar-condicionado na lateral do carro mano Olha que bagulho estranho, é um mob né Fala rapaziada, começaram mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Dub, estamos na Avenida Europa gravando mais um Carros Raros e Clássicos aqui pra vocês Como vocês puderam ver, eu acabo de passar simplesmente um Ford Galaxy impecável Esse carro deve valer uma Ferrari Então já deixa aquele likezinho, se inscreve porque, pera aí Todo dia tem vídeo novo no canal, de final de semana tem dois vídeos por dia É muito conteúdo, então ativa o sininho também Esse conteúdo é totalmente diferenciado, você não vai achar em outro Então eu te garanto que você vai gostar muito Então seja bem-vindo ao nosso canal E agora bora continuar gravando Não tem nada a ver com o Raro, mas olha esse Camaro Entendeu? Se inscreve Nota se inscreve E aí E aí E aí Eu acho que eu nunca vi esse carro na minha vida, eu não arrisco nem dizer que o nome que é. Eu acho que eu nunca vi esse carro na minha vida. Eu acho que eu nunca vi esse carro na minha vida. Eu acho que eu nunca vi esse carro na minha vida. Eu acho que eu nunca vi esse carro na minha vida. Eu vivi para ver o Up vermelho, falando que é o mais esportivo da Avenida Europa e depois o Camaro Verde Brilhante, que eu nunca vi na vida. O que está acontecendo hoje eu não sei, mas o dia está bom. É um Barsagos? Mano, eu sei que não se compara o Golf GTI com a Porsche, mas ficou lindo, mano. A Porsche é amarela e o Golf GTI vermelho. Nesse sol, parece ser a cena de filme, velho. Yo, se liga. Agora que já está muita gente vacinada e tal, está mais liberada as coisas, olha como está cheio de gente. A gente já veio aqui para o lado, que é para ficar um pouco mais longe da galera e poder gravar de boa, sem risco de doença. Por isso que a gente está sozinho, mas tem bastante gente voltando para cá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Mano, eu não tenho certeza Eu acho que o cara que estava naquela Porsche É o cara que saiu na briga No programa do Emilio Que ele foi pra bater no Marinho O Marinho bateu nele E o cara acabou que ele tomou um couro E a insegurança foi lá armado Mó confusão ao vivo Coloca aí, editor Aí colocam lá e vem um babaca Valeu o chorão, valeu o chorão Chora pro político Eita, o pau vai comer Coide louco Vamos, Sombra É Coide louco e o pau está torando Que que é isso, Brasil Vamos pro break Daqui a pouco nós vamos Coide louco Opa! É um puma Nem parece E aí está Divina Vai Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você vê como que eu tô com moral, né? Eu tô mandando muito bem. Todo mundo respeita o que eu peço. Eu sou merda, meu irmão. Rodrigo, colocaram a sua foto no carro ali, ó. Fácil legal. Fácil legal. Fácil legal. Fácil legal. e agora eu quero ver vai lá embaixo fomenta prefere o up turbão abmzinha tração traseira ou gol raiz qual que você prefere qual que você prefere é o que é esse barco? não é uma bm não é? não é? não é? não é? não é? não é? não é uma bmã? não é só chegar ao barco? não é? não é? O que é isso aí? Qual foi o nome daquele maluco do cara do Kid, o professor? Não sei, esse cara é o japonês, não parece aquele professor do Karate Kid, esqueci agora, é igual velho, ai caralho velho, olha lá galera, na moral mano, estou colocando até ar condicionado na lateral do carro mano, olha que bagulho estranho, que que é isso aí galera, se você sabe falar pra mim, que que é isso aí, é um mob né? E aí Vamos lá, vamos lá. Você viu aquele bairro que passou aqui? Que cor que ele era? Verde água? Verde água, eu acho que era. Era Nando Reis, velho. Cabaço, não tem de nada de carro. Altax, desculpa pelo meu colega, tá? Ele tá aprendendo ainda. Ele não sabe as cores. Ele não sabe as cores.